Vamos ver se conseguimos fatorizar a expressão 45x² menos 125. Então, sempre que vejo algo deste género, tenho aqui um termo de segundo grau. Tenho um sinal de subtração. A minha tentação é olhar para isto como uma diferença de quadrados. Já vimos que se tivermos algo na forma a² menos b², isto pode ser fatorizado como a mais b vezes a menos b. Então, vamos olhar para isto. Bem, não é óbvio que isto aqui seja um quadrado perfeito. Também não é óbvio que isto aqui seja um quadrado perfeito. Então, para mim, não é claro que isto seja uma diferença de quadrados. Mas o que é interessante é que ambos, 45 e 125, têm alguns fatores em comum. E o fator que me salta logo à vista é o 5. Então, vamos ver se conseguimos colocar em evidência um 5. E ao fazer isso, se conseguimos obter algo mais parecido com este padrão aqui. Se colocarmos 5 em evidência, isto transforma-se em 5 vezes... 5 vezes... Bem, 45x² a dividir por 5 será 9x². E depois, 125 a dividir por 5 é 25. Agora, isto é interessante. 9x², isto é um quadrado perfeito. Se chamarmos a isto... Se chamarmos a isto a², então, isso diz-nos que a teria de ser igual a 3x. 3x, tudo ao quadrado, é 9x². De forma semelhante e até mais simples, 25 é claramente apenas 5². Então, neste caso, se olharmos para isto, b seria igual a 5. Agora, isto é uma diferença de quadrados e podemos fatorizá-la completamente. Não nos podemos esquecer deste 5 que colocámos em evidência. Então, isto será 5 vezes a mais b. Deixem-me escrever isto. Então, isto será 5 vezes a mais b, vezes a menos b. Então, 5 vezes a mais b, vezes a menos b. Deixem-me escrever os bs, mais b e menos b. E acabamos. 5 vezes 3x mais 5, vezes 3x menos 5. É 45x² menos 125, decomposto em fatores. Sobre este site www.sternifxt.org.